O nosso repórter Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Forte abraço aos amigos da Assunção. O Correio de Melo, diretor-geral da emissora, ligado com você na máquina de São Carlos Albon no Brasil. Olha, João Paulo, dizer a você que o governador Camilo Santana esteve hoje pela manhã na Assembleia e entregou a mensagem oficial na Casa do Povo dos trabalhos para ser iniciados agora a partir de 2017. O governador Camilo Santana participou quinta-feira hoje, dia 2, da abertura oficial dos trabalhos da Assembleia Eleitativa. Na ocasião, o chefe do Executivo, João Paulo, apresentou a mensagem oficial ao Parlamento na qual ele fez um balanço das ações desenvolvidas dos dois primeiros anos de governo e as prioridades para 2017. Na quarta-feira, portanto, ontem dia 1, o governador Camilo Santana participou da posse da mesa diretora da Assembleia que vai administrar a casa até janeiro de 2019, tendo à frente o senhor deputado José Albuquerque, do PDT, reeleito aí, já no terceiro mandato consecutivo da casa. O governador Camilo Santana destacou aqui no programa João Paulo Monteiro, destaca agora no programa João Paulo Monteiro os investimentos públicos do Ceará que estão em andamento. Vamos ouvir o que disse o governador, os microfones da assunção no programa João Paulo Monteiro. São sempre de forma muito responsável, nós temos trabalhado de forma de muita austeridade, priorizando as áreas importantes, sem comprometer os serviços da população, e mantendo o que é mais importante, os investimentos do Estado. A população que ela cobra são investimentos, são melhores estradas, são novas escolas, atenção à saúde, é isso que tem que procurar fazer. O Ceará, em 2015, foi o terceiro Estado do país, nominalmente, e fez o maior volume de investimentos do povo. Se for separar o tamanho da economia, não é como se for isso. Em 2016, não saiu ainda o resultado, mas ficaríamos nesses quatro primeiros Estados do país, também com nível de investimentos importantes para atender os serviços e as melhorias da população do Ceará. Então, isso tem que ser a nossa preocupação. Portanto, o governador muito ciente do que dúvida dos investimentos do Estado do Ceará. Mas João Paulo tem informação nacional. O Rodrigo Maio foi eleito com 293 votos. Rodrigo Maio foi reeleito, melhor dizendo, presidente da Câmara dos Deputados, para uma data de dois anos, logicamente, para o bien de 2017 e 2018. E ficou na seguinte condição, João Paulo. Rodrigo Maio, 293 votos. João Bahia Arantes, 75 votos. André Figueiredo, do PDT do Ceará, 59 votos. Júlio Delgado, 28 votos. Luiz Arundina, ex-prefeita de São Paulo, 10 votos. Jair Bolsonaro, só quatro votos. Votos em branco, cinco. Após a eleição do presidente, a Câmara dos Deputados iniciou a apuração dos votos para definir quem serão os demais integrantes da mesa diretora, os dois vice-presidentes, os quatro secretários e os quatro suplentes da secretaria. Essa informação você vai conferir aí durante o programa João Paulo Monteiro, com o próprio João Paulo, dando essa informação para os ouvintes da Assunção AM 621. João Paulo, para concluir o nosso trabalho, dizer a você que quem está ligado com a gente é o Coronel PM Linsen, lá da sua cidade de Itapajé, gente muito bom, cidadão humilde, que trabalha aí no Tribunal de Contas do Estado, é seu ouvinte, quando está de folga, está sempre ouvindo a Assunção AM 620. E o Coronel Kiderlan, que também é PM, trabalha no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, são dois cidadãos, gente boa, amigo da gente, ligado na Assunção. O doutor Paulo Sérgio Vasconcelos, advogado dos bons, também é seu amigo, ligado com a gente, está sintonizado neste momento na Assunção. O deputado Tim Gomes, presidente do PHS, Carlos Federico Gomes, nosso amigo aí, da radialista da cidade, AM 860, o Antônio Granja, deputado estadual, presidente da CCJ, da Assembleia Legislativa do Ceará, e o doutor André Costa, secretário que falou aí há pouco com o Alberto Piê. Portanto, eu fico por aqui, abraçando o novo amigo, eu estou enviando de Carvalho e o Tassim Santos, todos ligados no som da Assunção. Você segue ligado com o João Paulo Bonteiro, na Maurinho, em seu rádio. Valeu, valeu, está aí o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Mello, eu queria registrar também.